Música Parte da alimentação oferecida nas escolas, a chamada merenda, deve ser composta por alimentos cultivados na agricultura familiar. Este é um dos aspectos pelos quais a comunidade escolar precisa debater políticas públicas e segurança alimentar. A quarta conferência da série Colóquios Unicamp e Ano 50 foi uma oportunidade. A alimentação é um tema fundamental para ser discutido, não só pela questão da fome, que durante muito tempo foi um espectro que rondou o Brasil. Hoje o Brasil está numa situação muito melhor do que há anos atrás. Nós progredimos bastante, reduzimos bastante as pessoas, as famílias em situação de insegurança alimentar. Mas a insegurança alimentar também leva em conta outros aspectos da alimentação. Por exemplo, obesidade. Então, obesidade também é um reflexo da insegurança alimentar. As pessoas se alimentam mal. Muitas vezes um obeso tem falta de micronutrientes. Ele precisa se alimentar melhor. Então, a forma como é organizada essa alimentação, desde o momento da produção até o momento do consumo, na casa das pessoas, é fundamental para ser discutido. O tema alimento deve ser abordado do ponto de vista da cadeia produtiva, mas também como chega ao lar das pessoas. Segundo especialistas, as políticas públicas devem olhar de forma especial para o desperdício. Hoje também ele mostra uma questão que não está ainda muito na pauta, que é a questão do desperdício. Nós temos muito desperdício alimentar. Em todo lugar, você olha nas lixeiras, você vê que o pessoal desperdiça alimento mesmo. No âmbito da segurança alimentar, pesquisadores de diversas áreas se envolvem em trabalhos multidisciplinares. É o caso do coordenador de centros e núcleos da Unicamp, Jurandir Zulo. Então, para a nossa área, a importância é isso, a questão da produção. É grande no Brasil. O Brasil, como ele apresentou, produz 200% do que ele precisa, mas é importante porque o Brasil é um grande exportador e, pelos dados, a população chegará a 9 bilhões em 2050. Então, uma das formas de atender toda essa população, esse mercado, é aumentar a produção. E aí entra a nossa área, a área agrícola, especialmente agora com a preocupação das mudanças climáticas. E, por outro lado, a questão do desperdício, que também foi bem ilustrado. Então, é um tema que envolve várias áreas. E, no caso aqui da Unicamp, são várias especialidades que atuam. Então, a economia, a própria engenharia agrícola, a engenharia de alimentos, toda a área de nutrição. Então, realmente é um tema bem amplo. A conferência atraiu pessoas de diferentes áreas do conhecimento. Deu para aproveitar muita parte, por exemplo, dele explicando sobre o que é segurança alimentar, porque é um tema que, normalmente, a gente não sabe sobre o que se trata. E é muito interessante ele apresentar esse trema, mostrando vários dados, mostrando a realidade. Você tem a parte teórica, mas você também mostra a prática, mostra como que é o dia-a-dia e como que isso aplica na realidade. É importante a gente saber, né? O professor Volta é uma pessoa que está inserida dentro desse mercado, né? E passa as informações que a gente quer. Por exemplo, eu não sou estudante. Então, para quem está fora da Unicamp, isso é importante, porque amplia a nossa informação e a formação também da gente, né? Para ter uma ideia melhor do que está, o que se ocorre, o que falta para melhorar algumas coisas de base no desenvolvimento. Convidada para a próxima conferência, dia 14 de maio, quando aborda a política agrária e a agricultura familiar brasileira, Sônia Bergamasco destaca a série Colóquios. A formulação dos Colóquios colocou questões extremamente importantes, questões da nossa sociedade. Hoje, não é um problema só do Brasil, mas é um problema mundial, a questão da segurança alimentar, a questão da fome no mundo, né? Como o professor Bellic mostrou, a gente avançou bastante com a definição de um programa do milênio. Nós teríamos que diminuir 50% da fome no mundo. E a gente conseguiu, quer dizer, não o mundo todo, o mundo todo ainda nós temos situações de fome, mas o Brasil, a América Latina conseguiu chegar nessas perspectivas, né? Então, são temas importantíssimos que estão aí na sociedade brasileira e que a gente precisa avançar, precisa discutir, precisa fazer com que toda a população tenha conhecimento disso. Legenda Adriana Zanotto